O segundo canhão que está a defender em Portugal as forças inimigas. O primeiro canhão está lá e o segundo canhão está cá. Está a apontar para aquela embarcação que está a se aproximar das terras de Lisboa. Mais aqui de Forte de São Jorge. Castelo São Jorge. Aí está a ponte 25 de abril. Toda Lisboa. E não é que encontramos aqui mais um canhão. É o terceiro canhão dessa fortaleza. Olha. Acasta ele. Imponente. Altiveiro. Olha a roda dele. Esse canhão é tala larga, hein? E esse está a ponteiro não para o mar. Está a ponteiro para a terra. E vamos encontrar mais canhões a cá. Olha. Mais canhões a cá no Castelo de São Jorge. Uma terra bem defendida. Olha. Mais canhões. Canhões. Canhões ponto 50, ponto 100, ponto 200, ponto 1000. São canhões modernos que estão a proteger Lisboa das forças inimigas. E tem mais canhões e mais outros canhões. E mais canhões a proteger Lisboa. Outros tantos canhões. Aqui estão. Muitos canhões a proteger nossa terrinha. Mais um potente canhão a cá. Apontando para as forças inimigas. Mais um potente canhão. Olha. Lisboa totalmente protegida. Totalmente protegida. É um lugar de maior segurança no mundo. Tão do ato que o serophones folle é às colorado ser jogado do estado tão aí. E vai ficar mal esses nós assumem o campo. Olha. Muitos canhão. Tão queimando não conseguirá? Obrigado.